Em cima do palco, para deixar o seu estandarte, vem da Alta Extravadora. Rancho folclórico e etnográfico do Lorisal. Lorisal Pombola, aqui está este rancho etnográfico. Ainda não começaram a tocar, normalmente entram com música, mas estes ainda não. Este é um bocado mútuo. Está bem, é um rancho muito grande. Ainda não começaram a tocar, mas estes ainda não começaram a tocar. Calcórico, verde, pinho, rio de coros. Mas, seguidamente, esta rancho é um pouco mais quente. Agora, vamos dar mais meia volta. Ainda não começaram a tocar, mas estes ainda não começaram a tocar, mas estes ainda não. Estes ainda não começaram a tocar. Ainda não começaram a tocar. Ainda não começaram a tocar. Obrigado.